Olá! Nesse vídeo falaremos do novo extrator fiscal do módulo Livros Fiscais do Proteus. Para acessá-lo, você deve estar no módulo Livros Fiscais, Miscelânea, Arquivos Magnéticos, Extrator Fiscal. O extrator fiscal leva as informações para a geração de obrigações fiscais para o TAF. Obrigações essas, EFD e CMS-IPI, conhecido também por ESPED Fiscal, EFD Contribuições, conhecido também como ESPED Contribuições, Gias, de São Paulo e Rio de Janeiro, além do REINF. A primeira aba acima é a aba de Parametrização, a segunda aba é a aba de Configuração do Sistema. Esta aba de Configuração do Sistema faz a validação referente à existência de tabelas, campos e parâmetros necessários para que a sua extração seja realizada com sucesso. A aba de Parametrização é a aba para definir os parâmetros a serem levados para o TAF. O primeiro é da data inicial à data final. O tipo de saída, se é banco de dados, ou seja, ele vai gerar as informações dessa extração na tabela TAF ST1, ou se ele vai gerar um arquivo TXT para que você importe no TAF. Quando você habilita a informação Arquivo TXT, ele desbloqueia esses dois campos para você escolher o diretório onde será gerado esse arquivo e o nome do arquivo. Ele também pode, sim ou não, verificar os movimentos para os layoutes cadastrais. Através desta pergunta. A próxima aba é a aba de Movimentos. Nela, você vai fazer o filtro referente aos seus movimentos fiscais. Ou seja, que tipo de movimento você quer levar? Apenas entradas, apenas saídas, ou ambos? A partir de qual nota fiscal, até qual nota fiscal, a partir da série até a série. E você pode filtrar também por espécie de documento. Ao clicar na lupa, ele abre as informações das espécies de documento e você pode escolher uma ou todas. Ou, se você deixar em branco essa informação, ele leva todas as espécies de documento. A aba seguinte é a aba referente à apuração. O período de apuração do IPI, se é mensal ou decendial. A incidência tributária no período, se são regimes cumulativo, não cumulativo, ou ambos, cumulativo e não cumulativo. Se você utiliza o CIAP e faz a escrituração, se você quer iniciar a obrigação da escrituração do CIAP, sim ou não. O tipo de contribuição, se é uma alíquota básica ou específica. Caso você utilize o regime cumulativo, o indicador dele se é caixa, consolidado ou detalhado. O tipo de atividade da sua empresa, se é industrial ou equiparado ou outros. O indicador da natureza da pessoa jurídica, se você deseja centralizar as apurações e totalizadores em uma única filial, sim ou não. O código da receita para a prestação de serviços e o código da receita para as demais operações, caso você possua. A próxima aba é a aba de inventário, caso você tenha realizado um inventário, informe o motivo dele, a data de fechamento do estoque e se ele vai gerar ou não o bloco 0210. A próxima aba é a aba do financeiro, esta aba é utilizada para o reinfe, caso você possua recibos que possuam retenção de INSS para fins do reinfe. E caso você possua, você deve informar se a seleção dos títulos é por contabilização ou por emissão. A aba seguinte é a aba referente aos dados do contribuinte. Se eu altero para sim, ele me dá uma mensagem. Utilizando esta opção, o layout T001, que possui as informações do contribuinte, será enviado com o objetivo de atualizar o cadastro do TAF. Ou seja, se você levar as informações desta aba, se você extrair as informações desta aba, ele realizará a atualização do seu complemento cadastral no TAF, que é a rotina TAFA 050. Se eu deixo como sim, ele me habilita os campos para que eu preencha, campos esses relacionados ao reinfe, caso eu deixe não, ele desabilita. A última aba, a aba de empresa software, ou seja, a empresa desenvolvedora do seu software da área fiscal. Essa informação é para o reinfe. Clique em avançar. Você pode marcar os seus layouts que você deseja levar e caso um desses seus layouts tenha um layout relacionado, o layout relacionado aparecerá aqui abaixo e também será levado para o TAF. Vou clicar em avançar. Ele pede para que eu marque as filiais. Vou marcar apenas a primeira filial. Avança. Vou clicar em concluir e ele começa a fazer a extração. Extração essa minha para a tabela TAF ST1. Veja que ele vai alterando o status dos layouts que ele está processando. Nesse momento ele está processando o layout T013, que são os documentos de entrada e saída. Está gerando agora o registro de controle de estoque e produção. Informação essa para o bloco K do EFD e CMSPI. Vejam que a extração foi realizada com sucesso. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.